Subtração com radicais. Nós temos raiz quadrada de 72 menos a raiz quadrada de 50, né? Como efetuar essa subtração? Então, a primeira coisa que vamos fazer é fatorar os 72, né? Então, vamos lá, fatorar o 72. 72 dividido por 2 vai dar 36, 36 dividido por 2 vai dar 18, 18 dividido por 2 vai dar 9, 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, como lá o que nós temos aqui é uma raiz quadrada, embora não apareça o 2, nós sabemos que tem um 2 ali, né? As duas raízes são quadradas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar de 2 em 2. Então, nós vamos ter lá assim, olha, 2 elevado ao quadrado vezes 2, nós só temos 1 elevado a 1, vezes o 3 elevado ao quadrado, ok? Então, no lugar, né, da raiz quadrada de 72, eu vou colocar um número que foi fatorado lá, né? 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1, vezes 3 elevado ao quadrado, menos. Vou fazer a mesma coisa com o 50, no fatoral. 50 dividido por 2 vai dar 25, 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 vai dar 1, né? Então, nós temos lá 2, nós só temos elevado a 1, vezes o 5 elevado a 2, ok? Então, no lugar dos 50, vou colocar o quê? 2 vezes 5 ao quadrado, ok? Então, olha aqui, olha. O índice da raiz aqui, nós sabemos que ele é 2, né, ó? O índice é 2. Então, eu posso cancelar esse expoente com esse 2 aqui e esse também, ó, são iguais. Essa base 2 e essa base 3, cujos expoentes foram eliminados, eles vão sair da raiz 1 multiplicando o outro, não é? Então, eles vão sair assim, olha, 2 vezes o 3 e o 2 elevado a 1, cujo que nós não eliminamos o seu expoente, ele vai continuar na raiz. O mesmo processo, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui eu vou eliminar. O que eu eliminei, ele vai sair da raiz, o 5 sai da raiz, certo? E o 2, ele continua na raiz porque eu não eliminei o seu expoente, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou multiplicar, 2 vezes 3 vai dar 6 raiz quadrada de 2 menos 5 raiz quadrada de 2. Agora, dá pra efetuar, olha. 6 menos 5 vai dar quê? 1 raiz de 2 ou somente raiz de 2. Se quiser colocar 1 aqui, não está errado. Se quiser deixar somente raiz quadrada de 2, também está correto. Se quiser deixar somente raiz quadrada de 2, também está correto.